Eu vim aqui pra ver o mar Rio que não sai da minha mente e do meu olhar Eu vim aqui só pra te ver Sorrio pra mim Eu quero e sei que vou te amar até o fim Copacabana, arpoador Eu sei onde encontrar o meu amor Eu vim aqui pra lhe dizer Vem comigo Eu quero ser feliz E amar você E amar você Copacabana, arpoador Eu sei onde encontrar o meu amor Eu vim aqui pra lhe dizer Vem comigo Eu quero ser feliz E amar você 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 Obrigado.